Boa tarde pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Carla e hoje estamos aqui em mais um vídeo da nossa cozinha culinária para a alimentação saudável. A receita de hoje é bolo de milho, tá? É simples, rápido e não tem complicação de ir na hora de preparar, tá bom? Vamos lá? Na nossa receita eu vou estar utilizando 3 ovos, 1 xícara de leite, 4 colheres de manteiga ou margarina, muitos usam óleo, tá? Eu não aconselho usar óleo porque o óleo ele deixa o bolo muito pesado e muito oleoso, né? Quando você vai comer fica aquela oleosidade nas mãos, então eu gosto de usar manteiga porque deixa o bolo bem fofinho e macio. Meia xícara de açúcar, é muito rápido, é muito fácil, gente, não tem segredo. E vou estar utilizando 1 xícara de flocos de milho, 1 lata de milho e 1 colher cheia de fermento para bolo, tá? Fermento químico para bolo. E aí a gente leva para bater, bater bem. Lembrando que ela vai ficar uma massa líquida, daí vocês vão falar assim, ah, minha massa não deu certo. Ficou muito líquida, eu já vi tudo fora. Não, ela é assim, por quê? Porque ela não vai a farinha de trigo. Então quando você vai fazer um bolo que não contém farinha de trigo, vai ficar uma massa líquida mesmo, mas é assim mesmo, tá? É da... faz parte da receita. Bateu bem, você vai dar 4 pulsadas. Por quê 4 pulsadas? Por se eu vou ficar bem fofinho no final que estiver assado. Tá? Aqui está pronto o meu. Vou levar ele para o forno a 180 graus por 40 minutos. Minha massa ficou assim, ficou mole mesmo, como eu falei, é uma massa líquida, ela não vai ficar pastosa, ela não vai ficar um creme, vai ficar assim mesmo, porque a gente não contém farinha de trigo nessa massa. Tá bom? Vamos levar para o forno. Estou levando para o forno, porque o forno está a 130 graus, já está pré-aquecido, tá? Agora vamos esperar... Vamos esperar por 40 minutos, que é o tempo de relógio, para ele ficar pronto, tá bom? Então, pessoal, voltamos aqui, se passou 40 minutos, vou tirar o meu bolo do forno agora, tá? Me acompanhe e a gente vai experimentar para ver como que ele ficou, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí ficou uma massa bem fofinha, tá? Não é difícil de fazer. Vamos ver se dá para pegar. Fica uma massa muito molhadinha, tá? Muito gostosa. Bom para tomar o seu cafezinho da tarde. Uma delícia. Não é difícil de fazer, tá? Os ingredientes são os básicos. Bate todos eles juntos. Não tem segredo na hora de bater. Bate todos eles juntos no liquidificador. Tempo de diluição no forno 40 minutos, tá bom? E para hoje é só. Se vocês gostaram do nosso vídeo, curte, compartilhe. Não esqueçam de ativar o seu sininho de notificação. E deixe o seu comentário aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E até a mais. Tchau. 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 Tchau.